Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um vlog, yay! E eu vou mostrar pra vocês um dia comigo. Eu não consigo fazer! Gente, essa famosa Bia Janiski, 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 Janiski. A gente tá comendo pizza. Oi gente, a gente tá aqui no Starbucks e a gente vai gravar um vídeo, a gente tá tentando. Tá muito barulho. É, será que tá muito? Não sei, acho que tá... Tá com o Passo Deste, né? É, tá barulho? Gente, olha aqui fora, que bonitinho. Tava com saudade de preparar isso. Ah! Tava com saudade de preparar isso. Juana lá... A gente tá no shopping. Sentada. Sem fazer nada. Inclusive, quem quiser sair com a gente, só manda mensagem. Aquelas. Gente, não tem nada pra fazer aqui. Nesse shopping. São lojas caras, aquelas. Se bem que Natura não é tão bom. Quem quer comprar a Natura? O corretivo deles é uma boa. Eu nunca vi. É uma aquarela. Recomendo. É tipo da Nars. Vamos andar, então. A Bia, ela é a estrela de hoje. Ah, tá. Beleza. Beleza. Todo mundo acha que é mais fã da Bia do que meu. É assim, gente, ó. Comenta aqui se vocês são fãs da Bia ou se vocês são meus fãs. Batalha de fãs. Vai botar o povo. Todo mundo gosta da gente, vai. Real. É só a mãe dela, olha. É só a mais velha. A Bia é muito alta, gente, ó. Eu tenho 1,50m. Você tem quanto? 1,70m. Nossa. É. Não solta. Olha aqui, ó. Nem dá... A Bia. Cadê a Bia? Não dá. Eu falo com o pescoço. É. Surpresa. Olha quem está diferente. Quem pintou o cabelo. E vai ter vlog aqui no canal. Então, aguardem. Eu acho que o vlog vai entrar antes desse. Ou depois. Não sei. Mas... Estou muito animada e muito feliz. Oi, gente. Bom dia. Meio boa tarde. Agora são... São duas horas. E hoje é quinta-feira. E... Os planos para quinta-feira... Estão todos diferentes do planejado, né? Como vocês viram, eu pintei meu cabelo ontem. Estou muito feliz. E hoje eu era para comprar meu óculos novo. Porque o óculos quebrou. Eu preciso de um óculos novo. Porque meu grau aumentou também. E eu ia para o médico. Só que cancelou tudo. E eu... Minha mãe saiu. E eu estava aqui sem fazer nada. E eu pensei. Já que eu sou toda arrumada. Eu fiz uma maquiagem. Coloquei uma roupa bonita. Fazer o quê? Gravar vídeo. Então... Vamos ver, né? Que vídeos estão na lista. Que vídeos vocês sempre me pedem. Para eu gravar. Mas... É basicamente isso. Hoje eu não vou fazer nada, infelizmente. E muita gente me pergunta. Vou mostrar para vocês. Muita gente me pergunta. Sobre a minha porquinha da Índia. E eu vou mostrar ela para vocês. Ela está aqui em uma casinha pequena. Porque... Às vezes, tipo... Quando eu venho visitar aqui em casa. A gente troca, sabe? Ela. Porque tem gente que não gosta. Então... Eu vou mostrar para vocês. Aí... Essa casinha é menorzinha, né? Eu deixo ela aqui, tipo... Não todos os dias. Só às vezes. Aí tem a... A casa da grade. Eu forro inteira com o feno. Com a caminha dela. Que ela ama esse pano, gente. Rasta esse pano para todo lugar. Aí ela está aqui. O Clarice está comendo. E a minha velhinha, né? Filha. Faz cinco anos já. Não é mais um bebê não. Só parece. Se passaram algumas horas. Eu estava aqui gravando o vídeo. Eu e a minha luminária. E... Eu descobri um lugar para gravar vídeo. Aqui em casa. Muito bom. Que é o quarto do Bruno. A luz dele é muito boa. E é muito bom lá. Ai, está escuro. E agora... Eu vou... Pôr um pijaminha. Que eu me arrumei e ia para sair. Não ia sair quase nenhuma. E vou... Pôr um pijama. Tirar essa maquiagem. E... Vamos ver se eu for um filme. Eu não acredito. Eu quase fiz o meu próprio filme. Eu não sei o outro. Não. Eu nunca disse isso. Eu já estou com a conversa. Olha. Eu estou indo. Você está? Eu estou indo.